Música Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador João Chaves, do PSDB, que também é líder do governo aqui no Parlamento Municipal, líder do governo do município de Santa Maria. O vereador, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. Matheus, é um prazer falar com os telespectadores do TV Câmara e sempre é um prazer a gente conversar e estar à disposição da nossa comunidade através desse canal e esse meio de comunicação tão importante que é a TV Câmara. Vereador, o senhor recentemente retornou ao Parlamento Municipal, o senhor que, por mais de uma vez, nesse mandato, ocupou a função de Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e o senhor retornou há pouco para o Parlamento Municipal. Queria saber, senhor, como o senhor avalia essa sua segunda passagem pela Secretaria de Desenvolvimento Social? Qual é a sua avaliação? Na Secretaria de Desenvolvimento Social, nós começamos um trabalho em 2017, um trabalho bastante voltado para o cuidado das pessoas e a implantação das políticas públicas dentro da Secretaria e os números que nós vínhamos avançando dentro da Secretaria, qualificando os serviços profissionais. Então, depois eu vim para a Câmara de Vereadores para retornei ao Legislativo, se lido o governo. Naquele período, fiquei aqui, daí a Secretaria Lorena foi, ficou no meu lugar na Secretaria. Passando aqui um período, novamente, o prefeito me chamou para uma... Fui comissionado para retornar à Secretaria, até para dar continuidade a alguns projetos que nós tínhamos alinhado e que nós precisávamos dar o estádio e terminar. E a gente conseguiu concretizar esses serviços lá dentro da Secretaria e retornei para a Câmara no período que a gente precisava retornar agora, nesse período que era, período que começa o período eleitoral. Então, tinha um prazo máximo para mim retornar. Eu retornei o dia 2 de abril. Eu podia retornar até o dia 4, então eu retornei o dia 2 e assumi a liderança do governo novamente aqui na casa. Vereador, como é que é ser líder do governo? Quais as dificuldades dessa posição, que é uma posição importante, muitas vezes de mediação, e ainda mais num ano eleitoral, onde a tendência é que os ânimos estejam mais acirrados? dificulta ser líder do governo no período de ano eleitoral? É sempre que ser líder do governo tem uma função a mais, tem uma característica a mais, no sentido que a gente tem que conversar mais com as bancadas, sempre respeitando os partidos, respeitando as ideologias, respeitando os posicionamentos das bancadas, e sempre um olhar voltado e trazer esse olhar para os demais colegas vereadores, que o que nós queremos é a melhoria de Santa Maria, da nossa cidade, da nossa comunidade, e a gente chega a um entendimento. Faz esse debate antes com os vereadores, individualmente, às vezes com as bancadas, até que chegue um projeto dentro da Câmara para ser votado, até chegar no final aqui, no plenário mesmo. Mas a gente tem bastante, uma relação boa com todas as bancadas, com todos os vereadores, e isso faz parte desse diálogo, com respeito, a gente consegue construir juntos. Vereador, até pela experiência que o senhor tem, o senhor foi, por mais de uma vez, secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social. Queria saber a sua opinião, como o senhor avalia a atuação dessa secretaria, agora nesse período de pandemia, contribuindo, muitas vezes com cestas básicas, para as pessoas em vulnerabilidade social? A Secretaria de Desenvolvimento Social tem um papel fundamental, principalmente nesse período que estamos vivendo de pandemia no nosso município. A secretaria, ela tem um olhar voltado para as pessoas que mais precisam, efetivando sempre as políticas públicas, que é a garantia de direitos. E eu, quando eu assumi a secretaria em 2017, a primeira coisa que eu conversei com os servidores do quadro, do município, que nós estávamos ali para garantir os direitos constitucionais. Não é nenhum julgamento, nós não fizemos julgamento, a gente garante direitos. E dentro dessa garantia de direitos, tem a segurança alimentar, que vai englobar restaurante popular, cozinhas comunitárias, e também as cestas básicas, que hoje o município está distribuindo, através dos CRAS, que é o Centro de Referência da Ciência Social. O secretário Leonardo Cortes está fazendo esse trabalho junto com os profissionais. Ali tem os assistentes sociais, tem os psicólogos. E nesse momento de pandemia que estamos vivendo, tem uns critérios que estão sendo feitos sempre, mas é sempre olhado para as pessoas, as famílias como um todo. Então, a secretaria, ela está na linha de frente, os profissionais de assistência estão dentro dos serviços essenciais, eles estão lá na ponta, lá realmente cuidando das pessoas, garantindo esses direitos. E a secretaria, ela é fundamental, tanto como tem a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Social, porque ela vai englobar dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, vai englobar todos os centros de referência, de assistência social, também os centros de referência especializados, que é os CRAS, que é onde tem as violências, também os conselhos tutelares estão dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, abrange bastante o serviço todo, e nesse período é extremamente importante a secretaria. Virador, antes do início da pandemia, pautas como, por exemplo, a infraestrutura, os buracos na cidade, que não é uma questão específica de Santa Maria, o Brasil historicamente tem problemas de infraestrutura nos seus municípios, mas eram pautas que estavam latentes. Depois da Covid, isso ficou um pouco esquecido, porque a prioridade, na opinião pública, é o enfrentamento à Covid-19. Essas pautas estão em segundo plano, no município, ou o município segue dando, paralelo à Covid-19, uma atenção para questões da infraestrutura? A infraestrutura vem sempre dada uma atenção, só que depende de muitas coisas, dependia de projetos, e tem alguns períodos que a gente precisava de recursos também, que o prefeito foi buscar esses recursos aí em Brasília, essa casa, os vereadores votaram os 28 milhões, que é fruto também de um financiamento para o nosso município. Depois tem a questão dos projetos, depois do ano, foi em 2018, 2019, teve toda a questão de chuvas, ali mesmo, outubro, novembro, setembro, teve a questão das chuvas, e então impediu bastante o nosso trabalho, e vem sendo realizados serviços hoje ainda no município, tem frentes de trabalhos em todos os lugares. Mas uma coisa muito importante, Matheus, que pensando na pandemia, isso a gente tem que agradecer ao prefeito Jorge Pozo Bom, que 15 dias antes de ter um caso no Brasil, Santa Maria já estava pensando na Covid. O prefeito participou de uma palestra com os infectologistas, depois ele foi atrás de outras informações, com outros médicos, infectologistas, e 15 dias antes de ter um caso no Brasil, Santa Maria já estava assumindo um compromisso forte do combate contra a Covid, e daí vem naquilo que tu falaste, que é a saúde em primeiro lugar. E tanto que a cidade, a gente vê isso, com as pessoas conversando com a nossa comunidade, que todo mundo está numa situação assim, entre um buraco, uma rua esburacada, claro que é a questão da vida, e que hoje está sendo priorizado, com todos os enfrentamentos que estão sendo feitos, desde na própria rede escolar, com a área dos serviços nossos mesmo, a parte também que foi enfrentada de detecisar toda a cidade, fazer toda a limpeza, o enfrentamento nessa parte de limpeza, de cuidado. Então, isso aí mostrou, o prefeito mostrou para a cidade de Santa Maria que a gente valoriza a vida, que a vida está em primeiro lugar, e que ela deve ser valorizada. E todos os enfrentamentos que são feitos, agora mesmo, esse último, agora aconteceu, que é a questão das praças, os parques serem interditadas, justamente para as pessoas que estavam se aglomerando, e a gente tem que, como não tem nenhuma vacina hoje, que vá trazer imunidade em relação a esse vírus, a gente tem um inimigo invisível, e que a gente precisa se cuidar, e ter toda essa parte do distanciamento ainda, a gente precisa ter esse cuidado. E o prefeito teve coragem para isso, valorizando a vida, e a comunidade santamarese tem esse entendimento também, e só a gente hoje, nós estamos um pouco melhor que muitas cidades, justamente porque teve esse enfrentamento, e esse a gente soltou na frente, um cuidado na frente. Santa Maria tomou, se antecipou em várias ações, que depois foram tomadas até por outros gestores, em outros municípios do Brasil. Mas o senhor não acha que, de repente, com relação ao monitoramento do isolamento social, por exemplo, estratificar esse isolamento por regiões, ver as regiões onde esse isolamento está mais baixo, outras onde está o índice melhor, não poderia ser uma ação que a prefeitura poderia tomar, ter ações no sentido de ter mais dados sobre a questão do isolamento? Na verdade, Matheus, isso é algo muito novo para todos nós, ninguém tinha passado. Por exemplo, a primeira crise mundial, que ela não é econômica, todas as crises mundiais, elas foram econômicas. Então, quando é economia, você investe dinheiro aqui e bota ali. Na questão da pandemia do Covid-19, o coronavírus, é algo tudo novo. Então, o que nós tínhamos que fazer? Primeiramente, esse isolamento que foi feito na cidade, e a gente até não sabia, o prefeito começou a conversar com os médicos, com as pessoas que entendem da área. Depois, chamou também os serviços, os empresários, a Constituição Civil, Cassis, BCDL, foi conversando com todos os setores, de que forma que poderia fazer esse distanciamento e ouvindo as partes. E, nesse período, foi se pensando num segundo momento, que eram os leitos de retaguarda, que o município tinha que ter, e que até então nós não tínhamos leitos SUS, fomos buscando essas alternativas. No momento que nós temos os leitos SUS e todos os leitos no município, houve a possibilidade, então, de ter uma flexibilização em alguns setores. A própria indústria mesmo, ela começou a participar mais e trazer o que eles poderiam contribuir, de que forma que eles poderiam dar segurança para os servidores voltarem ao trabalho. E o comércio vem essa flexibilização que vem acontecendo do trabalho, a tentar voltar um pouco mais de uma normalidade da cidade. A questão do distanciamento dentro das comunidades, isso a gente vem observando. Hoje, os fiscais estão trabalhando de uma forma mais forte nessa área, mas a gente sabe também das realidades que nós temos dentro das comunidades e até de que forma que chegam as informações. Por isso que é importante a TV Câmara, tem um papel fundamental na cidade, que você faz esse papel fundamental. Também os meios de comunicação que tem na cidade, tanto os jornais como os rádios, para as pessoas entenderem isso. E esse monitoramento que vai sendo feito dentro das unidades de barco de saúde, dos próprios CRAS, vai tendo esse serviço todo. mas a gente precisa ter esse cuidado porque a gente não consegue fazer esse monitoramento como deveria ser feito, até porque não tem todas essas condições físicas para fazer tudo isso. Mas, dentro do possível, está tendo esse monitoramento. A gente tem por regiões, qual é as regiões de Santa Maria que hoje tem casos de positivado. Então, a gente tem esses dados, o Secretário de Saúde tem. E dentro desses locais vai sendo uma atenção maior, tanto que toda a parte do serviço que é feito, justamente em cima dessa, onde tem os números maiores. Vereador, uma outra iniciativa esperada há muito tempo aqui pela comunidade que acabou acontecendo nesse período de pandemia, foi a reabertura com leitos do hospital regional. Leitos para COVID e leitos em geral. Mas, parece que foi detectada uma divergência no número de leitos para o tratamento COVID, de UTI, com relação que foi anunciado e que, de fato, estava em funcionamento. Inclusive, foi criada até uma subcomissão aqui na Câmara, uma subcomissão da Comissão de Saúde para averiguar essa situação. O que, de fato, aconteceu? Como é que está essa situação desses leitos no hospital regional? O hospital regional era uma novela de muitos anos já, e a gente vinha para esse enfrentamento e a gente já tinha as etapas que vinham acontecendo dentro do hospital regional. Quando teve a abertura desse avanço na questão do COVID-19, os leitos inicialmente foram 10 leitos de UTI e hoje, na verdade, a gente tem esses leitos já. Inicialmente, começou com 5, que é a questão dos aparelhos que estavam chegando. A gente já está normalizado e agora clínico, na verdade, hoje tem mais 10 leitos clínicos dentro do regional. Então, a gente conseguiu, foi o primeiro momento era conseguir a reabertura, que o regional já vinha trabalhando de outras formas, só não tinha a questão dos leitos ali e que a gente teve esse avanço agora. O governador esteve aqui, na verdade, fazendo a... Não foi a inauguração, porque o regional já foi inaugurado, teve ali a questão dos leitos, que foi os serviços que foram acontecendo. hoje está dentro, normalizado, e eu não tenho números ali, parece que dentro da UTI ali do regional, se não me falam, agora tem 3 ou 4 pacientes ali, então, não tem nenhum hospital nosso aqui que tenha superlotação. superlotação. Nós estamos, graças a Deus, dentro de um controle, na região toda aqui, que é a região que abrange o AM Centro, nós temos mais de 90 leitos hoje, nessa região, todos os municípios aqui, que abrange toda a quarta coordenadoria. Mas hoje os leitos dentro do regional estão normalizados. Vereador, nós estamos chegando ao final do nosso programa, que devido a essa situação de pandemia, é um programa reduzido, até para garantir a segurança de todos os envolvidos. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua atenção, o senhor ter aceitado o nosso convite. Matheus, eu que agradeço e uma coisa fundamental que dentro do Covid, toda a estrutura que foram feitas vinha se pensando em todos os serviços, que foi o serviço que aconteceu dentro do CDM também com as pessoas em situação de rua. Se pensou em todos os serviços que ficam em casa e essa população não tinha onde ficar. Então, a gente montou uma estrutura dentro do CDM, teve apoio aí da comunidade santamarense, que quero agradecer também já através da TV Câmara, o próprio Exército, a empresa da cidade, os profissionais da assistência social e da psicologia, a saúde. Então, houve todo um cuidado dentro dos serviços ali e conseguimos manter dentro da quarentena ali a pessoa em situação de rua e depois eles serem encaminhados. e isso fruto de um projeto, de um trabalho muito grande que foi a abertura do restaurante popular, que a TV Câmara deu toda a cobertura e o serviço, que o restaurante popular, pela iniciativa que ele foi reaberto, ele conseguiu de segunda a sexta-feira as refeições do almoço e a janta dentro do CDM, era fruto do restaurante popular que entregava os marmitex. E nessa pandemia, muito importante, Matheus, salientar que o restaurante popular está tendo um papel fundamental que ele serve os marmitex. Todos os dias as pessoas podem ir lá buscar a sua refeição, recebem o marmitex a R$ 3 e vão fazer a sua refeição na sua casa ou no trabalho. Mas sim, está sendo um papel fundamental e eu quero agradecer à TV Câmara porque foi parceira sempre nessa cobertura do restaurante popular e eu tive a graça de Deus a felicidade de estar na pasta, estar à frente da Secretaria e conseguir abrir o restaurante popular e nesse tempo de pandemia agora o restaurante popular está sendo fundamental e a população de rua que estava no CDM, aqueles que estão ali inclusive tem hoje um almoço grátis dentro do restaurante popular que eles vão lá e pegam o marmitex de uma forma gratuita. Então agradecer à TV Câmara, agradecer a todos e aos teus colegas que deram a cobertura e que foram fundamentais nesse processo todo e isso mostra que a luta que eu estava conversando com o Jorge antes que é a luta que a gente tinha de deixar a TV Câmara cada vez mais aparelhada com todo o instrumento qualidade para ter o serviço é porque realmente nos quatro cantos da nossa cidade as pessoas assistem à TV Câmara e isso é democracia é realmente assim deixar para a nossa cidade um espaço democrático a TV Câmara é um espaço democrático onde todos nós podemos vir aqui falar todos os partidos todas as entrevistas que vocês fazem mas a comunidade está sendo informada do que é feito aqui pelos vereadores mas também no papel social no papel da saúde na questão do Covid-19 agora vocês estão sendo fundamentais na questão de máscara na questão de higienização do álcool gel tudo o que vocês fazem aqui vocês não tem a noção de como isso chega na casa das pessoas e vocês estão de parabéns TV Câmara assim parabéns agradecer a Tima todos os seus colegas o Jorge que é nosso de bastante tempo já então assim vocês têm lutado tanto por esse espaço por ter uma tecnologia boa aqui e hoje nós temos uma tecnologia de ponto aqui e eu tenho certeza que está chegando na casa porque na minha casa sem TV a cabo chegava só com o aparelhinho sinal assim perfeito e é tão bom assistir a TV Câmara e poder assistir depois todo o trabalho que é feito aqui vocês estão de parabéns mais uma vez muito obrigado por estar aqui com vocês nós que agradecemos mais uma vez vereador também gostaríamos de agradecer a você pela audiência por ter nos acompanhado até esse momento e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo muito obrigado e até o próximo programa e até o próximo programa